A porta do meu carro escancarado Vem aí, tá pouco se lixando se eu morrer de amor Coração encharcado, bebendo e chorando lágrimas de álcool Sempre lá em cima em autoestima e embaixo Pensa no sujeito que tá judiado Coração encharcado, bebendo e chorando lágrimas de álcool Sempre lá em cima em autoestima e embaixo Pensa num sujeito que tá judiado A porta do meu carro escancarado Sentado no barzinho da esquina Do som no arregaçado nos sessenta E eu beijando o úlito de pinga E ela nem aí pra mim E eu aqui pra ela se eu chamar que eu vou E ela nem aí Tá pouco se lixando se eu morrer de amor Coração encharcado, bebendo e chorando lágrimas de álcool Sempre lá em cima em autoestima e embaixo Pensa num sujeito que tá judiado Coração encharcado, bebendo e chorando lágrimas de álcool Sempre lá em cima em autoestima e embaixo Pensa num sujeito que tá judiado Coração encharcado, bebendo e chorando lágrimas de álcool Sempre lá em cima em autoestima e embaixo Pensa num sujeito que tá judiado Coração encharcado, bebendo e chorando lágrimas de álcool Sempre lá em cima em autoestima e embaixo Pensa num sujeito que tá judiado Eu me avisei, não quis me ouvir Vai se apegar Falei pra mim Disse a mim mesmo Vai devagar Olha o que deu Não me escutar Fui abrir o sorriso de carne e sambuca gostosa Já te chamei de vida Assim foi o banco acorda Esse copo assim maravilhoso Acaba com a minha vida Nossa, credo, que delícia Que timalia, bebê Papai do céu caprichou Quando ele criou você E de malia, bebê E agora como é que faz Pro coração te esquecer E de malia, bebê Papai do céu caprichou Quando ele criou você E de malia, bebê E agora como é que faz Pro coração te esquecer Foi abrir o sorriso de carne e sambuca gostosa Já te chamei de vida Assim foi o banco acorda Esse copo assim maravilhoso Acaba com a minha vida Nossa, credo, que delícia E de malia, bebê Papai do céu caprichou Quando ele criou você E de malia, bebê E agora como é que faz Pro coração te esquecer E de malia, bebê Papai do céu caprichou Quando ele criou você E de malia, bebê E agora como é que faz Pro coração te esquecer E de malia, bebê Papai do céu caprichou Quando ele criou você E de malia, bebê E agora como é que faz Pro coração te esquecer Só pode me chamar de corpo Prometo não te dar o troco Se caso a gente voltar Não queira me enganar E nunca pense em me trair de novo Já me comportei daqui E não quero pensar no casazinho agora Não é hora de sofrer E nem é hora de te perdoar Mas pensando bem Eu não vou aguentar O que passou, passou Vou ter que aceitar Já pode me chamar de corpo Prometo não te dar o troco Se caso a gente voltar Não queira me enganar E nunca pense em me trair de novo Já pode me chamar de corpo Prometo não te dar o troco Se caso a gente voltar Não queira me enganar E nunca pense em me trair de novo Já me comportei daqui E não quero pensar no casazinho agora Não é hora de sofrer E nem é hora de te perdoar Mas pensando bem Mas pensando bem Eu não vou aguentar O que passou, passou Vou ter que aceitar Já pode me chamar de corpo Prometo não te dar o troco Se caso a gente voltar Não queira me enganar E nunca pense em me trair de novo Já pode me chamar de corpo Prometo não te dar o troco Se caso a gente voltar Não queira me enganar E nunca pense em me trair de novo Não queira me enganar Ajuda eu aqui Me dê uma tonteira Atrás de uma cadeira Que eu vou cair Cancela a cerveja Atrás água com açúcar E já me senti assim Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali Naquela porta Fecha a conta Aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se por amor eu tô ferrado Aí vai ser pior estrado E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se por amor eu tô ferrado Aí vai ser pior estrado Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali Naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo E o peito tá doendo Se por amor eu tô ferrado Daí vai ser pior estrado Machuca o negão Machuca o negão Machuca o negão Machuca o negão Chama junto a Arreja Tocou dinheiro aqui, se tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Como bebe, sou eu que dirijo, espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também chega e sempre volta Sabe esses casa nutella, aqui bloqueio e parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também chega e sempre volta Sabe esses casa nutella, aqui bloqueio e parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Botou dinheiro aqui, se tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Quando bebe, sou eu que dirijo, espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também chega e sempre volta Sabe esses casa nutella, aqui bloqueio e sempre volta Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também chega e sempre volta Sabe esses casa nutella, aqui bloqueio e parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também chega Esse é com os casais do meu Brasil Se existe algo melhor do que amar, eu desconheço Bora mais ser feliz, meu povo A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também chega e sempre volta Sabe esses casa nutella, aqui bloqueio e parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz Ela é uma princesa e não usa coroa Ela usa boné Não precisa de sal Ela para o baio Só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha, mas que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Ela é uma princesa e não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela para o baio Só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha, mas que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, 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 toda perfeitinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda perfeitinha Os casais apaixonados E toda, 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 toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Pra ninguém roubar E mais sucesso? Tanta boca pra poder beijar Tanta gente pra se apaixonar Meu coração foi logo escolher você Não sei porquê Será que foi meu jeito de tirar a roupa Falar no meu ouvido com a voz rouca Só sei que tem duas coisas que eu quero por perto A tua boca e o resto Nada mais importa Depois que eu apago a luz Ligo a TV e fecho a porta E se explota No mundo lá fora Então vem cá Faz daquele jeito Faz a cama balançar Quando beijar minha boca Feche os olhos E deixa o amor falar O que tiver que ser, será Então vem cá Faz daquele jeito Faz a cama balançar Quando beijar minha boca Feche os olhos E deixa o amor falar O que tiver que ser, será Será que foi meu jeito de tirar a roupa Falar no meu ouvido com a voz Só sei que tem duas coisas que eu quero por perto A tua boca A tua boca e o resto Nada mais importa Depois que eu apago a luz Depois que eu apago a luz Então vem cá Então vem cá Faz daquele jeito Faz a cama balançar Quando beijar no meu ouvido com a luz Quando beijar minha boca Feche os olhos E deixa o amor falar O que tiver que ser, será Fora o sorriso Mas por dentro Mas por dentro Mas por dentro tá doendo Desde que você se foi Sinto o gosto amargo desse sentimento Eu tento esquecer o jeito que a gente se amava A saudade me maltrata Machuca Machuca Não é sofrência não É um tiro É um tiro No meu coração Não é sofrência não É um tiro No peito amargo Não é sofrência não É um tiro É um tiro No meu coração Não é sofrência não É um tiro No peito amargo Não é sofrência não É um tiro Não é sofrência não É um tiro É um tiro É um tiro É um tiro No meu coração Não é sofrência não É um tiro No peito amargo A solidão Não é sofrência não É um tiro É um tiro No meu coração Não é sofrência não É um tiro É um tiro No peito amargo A solidão Não é sofrência não É um tiro É um tiro No meu coração É um tiro no meu coração Faz isso não bebê No peito amargo A solidão Música Sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance Uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro do amor no ar Do cheiro do amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar E tu bebe e vem me procurar 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 Sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas da malucada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Vem, vem me procurar Descendo, descendo Praça o River, promotora, parceira nosso Jô Lucas Produções N.P. Produções Galera de Sergipe Gera o recorde Vamos juntos Vamos chegar no Sergipe Vem, vem me procurar Vem, vem me procurar Vem, vem me procurar Tentando encontrar Tentando encontrar o contato novo Tentando encontrar o contato novo dela agora Eu sei que ela já tá em outra E que vai embora Mas se existe consideração Sei que vem me ouvir Só vou pedir desculpas O nosso placenta acabou E o novo amor veio com tudo Deu o peso na balança E não vamos mais ficar juntos Porque estrague tudo Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando E as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo Aos poucos possa me curar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Só vou pedir desculpas O nosso placenta acabou E o novo amor veio com tudo Deu o peso na balança E não vamos mais ficar juntos Porque estrague tudo Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando E as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo Aos poucos possa me curar Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando E as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo Aos poucos possa me curar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar Ah, que a gente não vai mais voltar Sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Lembra a gente no começo Da minha língua Dando volta no seu beijo Saudade quando a minha pergunta Tinha uma resposta Que quando respondia Ao ir meu bem Na mesma hora Hoje é só Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Lembra a gente no começo Da minha língua Dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Te amo e você nem de um Lembra a gente no começo Da minha língua Dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Chama a janta feia Final do paquera Hoje é só Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Lembra a gente no começo Da minha língua Dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você nem de um Lembra a gente no começo Da minha língua Dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Tchau Fica com Deus Fica Eu me entreguei O meu amor doei Lutei Lutei até o fim Você me olhou Disse que era amor Eu acreditei Por nós dois Amém Agora vou me arrepender Falei te amo Se conhecer Você se fez poupa Disse que era mulher nova E por nós dois eu vou lutar Te dei amor Juro que a lua eu te dou Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora te digo que acabou Eu não sou teu amor Agora vou me arrepender Falei te amo Falei te amo Sem conhecer Você se fez poupa Disse que era mulher nova E por nós dois eu vou lutar Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora te digo que acabou Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora te digo que acabou Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora te digo que acabou Eu não sou seu amor Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Volteiro não trai Já é a quinta vez Que você liga assim do nada Que dorme em cama separada E a quinta vez Que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa E tô beijando outra boca Depois que eu conheci você E então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que te traí O meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Já é a quinta vez Que você liga assim do nada Que dorme em cama separada É a quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa E tô beijando outra boca Depois que eu conheci você E então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que te traí O meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que te traí O meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que te traí O meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Oh, música boa! Quantos você já amou, poucos amei e não sei Mas quando lembro de alguém, só da você Quantos você já beijou, eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei, não dá você O que é que você tem, ei, que as outras não tem De onde você vem, ei, vem Sabe, um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deus sentiu com o meu Sabe, um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deus sentiu com o meu Quantos você já amou, poucos amei e nem sei Mas quando lembro de alguém, só da você O que é que você tem, ei, que as outras não tem De onde você vem, ei, vem Sabe, um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deus sentiu com o meu Sabe, um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deus sentiu com o meu Sabe, um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deus sentiu com o meu Sabe, um beijo bom o seu Sabe, um beijo bom o seu Um abraço bom o seu Olha o céu, Pli Sabe, um beijo bom o seu Oh, só da você Um abraço bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deus sentiu com o meu Deus sentiu com o meu Momento de recordar, galera Meu coração Bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu de fundo nessa emoção Primeira vez O amor bateu de frente comigo Antes era só uma amiga Agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que sinto por você Será que é amor Tá tão difícil esconder Olha o que o amor te faz Te deixa assim, sabe como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz Fiquei tão bobo, fiquei assim E nada será capaz De apagar esse amor em mim É música boa Quanto mais velha, mais linda fica É igual vinho É igual pretinho Chama! É muito amor no seu coração E olha o que o amor te faz Te deixa assim, sabe como agir Quando ele te pegar Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz Fiquei tão bobo, fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor Em mim Meu coração Você tem o emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa que me mantenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo Vigio seu sono, sei lá Debrou o teu beijo Pra ver se a barba vai te arranhar Eu posso ser escravo do teu olhar Nem precisa apagar Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Surou sua cobaia Pra quando você fizer seus planos Vem beber E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me emprende, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me emprende, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia O dia o nosso peito no violão Sola as gatas apaixonadas Fora as vezes ento barbas caindo Fui arinha pelo bichinho Tem mais uma, tem mais uma Vamo! 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 Assim vai mais uma noite, que eu a tô aqui virando Do vazio desse apartamento, já tô aspirando Embato o desespero, e brilhando garrafas Passa o fim pro seu rosto e não passa Está tão decadente que eu tô A festeja decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Está tão decadente que eu tô A festeja decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Aô, se mata Banificadora e mercearia ideal Segura de hoje Tá sendo viagens Segura o Marcos Cobrador Precisei de mil frases certas pra te conquistar Perdi uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só Perdi você Conhecei de mil frases certas pra te perder Conhece alguém que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice, né? Burrice, né? Pois eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora acorda e começa Sofre desse jeito Machuca demais Dá seu coração Pra quem não te quer mais Eu já sofri assim Não faz nada bem Eu tô afim de você Você de mim também Então se quiser A gente casa agora Namora, fica ou enrola Vamos virar o jogo dessa nossa história O teu sorriso, minha boca adora E se chora é de prazer Já tô vendo a cena A comercial esquenta No ar condicionado A gente com calor Os dois copos suados Do jeito safado Embriagados de amor Já tô vendo a cena A comercial esquenta No ar condicionado A gente com calor Os dois copos suados Do jeito safado Embriagados de amor Chega mais pra cantar Chega mais pra cantar comigo É de prazer Que prazer Chega mais pra cantar E prazer Já tô vendo a cena A comercial esquenta No ar condicionado A gente com calor, os dois como suados Do jeito safado, embriagados de amor